Foi deflagrada na cidade de Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce, a segunda fase da Operação Sanctus. Um rapaz de 24 anos foi preso por envolvimento na morte de Edson Santos de Souza, de 70 anos. O assassinato foi no mês de junho e na manhã de hoje a Polícia Civil apertou o cerco e prendeu o criminoso por meio de um mandado de justiça. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem os detalhes desse caso. Boa noite, Miguel. Saulo, ótima noite para você. Para todos que começam esta semana conosco aqui pelo MG Record, a operação movimentou a região central de Santa Rita de Minas. Portanto, um homem de 24 anos foi indiciado, apontado de ser o mandante da morte do idoso. Ainda segundo a Polícia Civil, o crime foi no dia 11 de junho deste ano na cidade de Santa Rita de Minas. O delegado que está à frente do caso, o Sávio Moraes, informou que trata-se de um crime de pistolagem, ou seja, um crime encomendado. A pessoa indiciada hoje teria contratado duas pessoas para executar o idoso. E a motivação do assassinato seria um desacerto de dívidas entre o mandante e a vítima. Mas o delegado está conosco para contar outros detalhes sobre as investigações. Vamos acompanhar. Ficou provado no inquérito que o crime realmente foi um crime a manda, um tipo de crime de pistolagem, em que esse homem que já foi indiciado pelo crime, então vou tratar como indiciado, Esse indiciado de 24 anos que foi preso hoje na cidade de Santa Rita de Minas, ficou comprovado que ele pagou a quantia de 5 mil reais para que dois executores cometessem esse crime. A motivação do crime seria uma desavença quanto à dívida de empréstimo. Envolveu um carro da vítima, um financiamento desse carro, e esse mandante do crime teria financiado o carro em seu nome, resgatado o dinheiro e não repassado a parte que era devida à vítima. A partir de então, ele resolveu dar cabo à vida da vítima por causa desse valor, que ele não repassou para a vítima. A vítima e o mandante do crime, eles acordaram em financiar esse veículo, que foi financiado no nome da empresa desse mandante. O mandante iria até o banco retirar esse dinheiro e repassar o valor da vítima e ficar com o valor que era devido. Contudo, ele ficou com todo o valor do carro e não repassou para a vítima. E a partir daí, a vítima mandava mensagens de WhatsApp, pedindo valor, cobrando, mas sem ameaça. Até que, em certo ponto, o mandante bloqueou o telefone da vítima e então resolveu dar cabo à vida dela. Pois é, Saulo, a Polícia Civil ainda informou que o homem preso na segunda fase da Operação Sanctus não tinha nenhuma passagem pela polícia. Só para a gente resumir, a primeira fase da operação ocorreu no início de agosto e prendeu um homem de 39 anos, suspeito de ser um dos executores. Portanto, o segundo suspeito ainda está sendo procurado. As investigações deste caso, claro, continuam. Eu volto com você, Saulo.